E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre se os animais marinhos, como as focas e os pinguins, eles podem beber água do mar. Será que o organismo dele consegue absorver água do mar e separar o sal da água depois de descartar o sal e absorver essa água? Ok, pessoal? Então, nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida se os animais marinhos, como as focas e os pinguins podem beber água do mar. Então, pessoal, eles não podem beber água do mar, ok? Se eles beberem água do mar em excesso, inclusive, eles podem ficar com sérios problemas de saúde, ok? Então, como é que os animais marinhos, como os pinguins e as focas, eles absorvem a água? Eles absorvem a água, pessoal, através dos alimentos que eles ingerem. O organismo desses animais é especificamente desenhado para absorver o máximo possível de água do alimento, ok? Então, por exemplo, eles comem um peixe, né? Um pinguim come um peixe, né? Então, o organismo dele já trabalha ali no, quando cai no estômago o peixe do pinguim, né? O organismo dele já começa a trabalhar para separar ali toda a água possível que está naquele alimento do peixe, ok? Então, eles absorvem a água através do alimento que eles ingerem, ok, pessoal? Então, essa é a dúvida aí, respondendo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um like, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. E aí